Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa estampa aqui No vídeo de hoje nós vamos estar ensinando a fazer essa estampa aqui Simples, fácil e prática Vamos à lista de material Vamos estar usando uma lixa Uma lixa bem fininha Ela é essa numeração aqui 400 Giz de cera Isso aqui é na cor que você preferir Eu vou estar usando o vermelho Uma camiseta ou tecido que você for estampar E o ferro de passar roupa Na lixa você vai fazer o desenho que você for estampar Ou o nome, o que você quiser fazer Eu vou estar escrevendo Mas você pode fazer um desenho que você preferir Já escrevi aqui na lixa A escrita tem que ficar de forma espelhada Para não dar errado Sai o nome direitinho Agora eu vou estar colocando aqui Para passar o ferro por cima Se você ainda não for inscrito Se inscreva no botãozinho aí embaixo Deixe seu joinha E compartilhe aí o vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais também Vamos ver agora como ficou Tcharam Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E até a semana que vem E até a semana que vem Obrigado.